Tu pensa que nós tá moscando só que tu nem imagina Que nossa firma é forte e o crime patrocina É só moleque do louco que corre atrás do pacote Em busca do nosso progresso e a procura dos malotes Todo final de semana a casa da praia lota A novinha que nós dá um beijo não quer mais sair da bota Pega só que não se apega porque nós somos cruel Na quebrada o nosso apelido é famoso picar de mel Ó os moleques chegando de nada e já tá roubando a cena Vários bico quer pular com nós mas sabe que nós é problema Visita os nossos Orkut só pra ver como que tá Pode pá que eu fico ciente, invejoso, passou por lá Pode pá que eu fico ciente, invejoso, passou por lá Agora mudou o bagulho Tu quer pular com nós mas sabe que é problema Nós é o dono do cor e o pesadelo do sistema Nós é o dono do cor e o pesadelo do sistema Nós é o dono do cor e o pesadelo E o pesadelo do sistema DJ João é o pesadelo do sistema Tu pensa que nós tá moscando só que tu nem imagina Que nossa firma é forte e o crime patrocina É só moleque do louco que corre atrás do pacote Em busca do nosso progresso e a procura dos malotes Todo final de semana a casa da praia lota A novinha que nós dá um beijo não quer mais sair da bota Pega só que não se apega porque nós somos cruel Na quebrada o nosso apelido é famoso picar de mel Ó os moleques chegando de nada e já tá roubando a cena Para os pico quer pular com nós mas sabe que nós é problema Visita os nossos orfúdios só pra ver como que tá Pode pá que eu fico ciente e invejoso passou por lá Pode pá que eu fico ciente e invejoso passou por lá Agora mudou o bagulho Tu quer pular com nós mas sabe que é problema Nós é o dono do cor e o pesadelo do sistema Tu quer pular com nós mas sabe que é problema Nós é o dono do cor e o pesadelo do sistema Nós é o dono do cor e o pesadelo E o pesadelo do sistema O que é João é o pesadelo do sistema Terror do Youtube e um dos moleque problema Que exerce pesado é o pesadelo do sistema O que é problema?